A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal. Meus irmãos, a irmã Regina Tibúrcio gravou um vídeo recentemente, onde ela menciona algumas coisas com relação ao presidente Bolsonaro, inclusive com o ex-presidente Lula. Nesse vídeo, ela menciona que alguns chamaram ela de falso profeta quando ela entregou uma mensagem lá em 2018, que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, não iria ficar muito tempo com Bolsonaro. Pois bem, assim se cumpriu a palavra. Só para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer, é que para a pessoa ser considerada um falso profeta, ela tem que entregar profecias ou palavras que não irão se cumprir. Por exemplo, nós vimos um tempo atrás uma revelação com relação a três dias de escuridão e três noites. Lembra disso? Então, pode-se passar o tempo que for, meu irmão, se a palavra for de Deus, ela vai se cumprir. Está escrito assim em Deuteronômio. A palavra diz assim em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou, com pressunção falou o profeta, não o temerás. Então, nós vemos que a palavra proferida, se não for do Senhor, e ela não se cumpriu, o profeta falou dele mesmo. Assim como o apóstolo João nos recomenda que nós tomemos cuidado, porque há muitos falsos profetas no mundo. E a palavra que ela mencionou em 2018 se cumpriu. Para a pessoa confundir ou chamar alguém de falso profeta, falar você é falso profeta, você tem que ter argumentos bíblicos. E se a palavra dessa pessoa se cumprir, então você precisa ser humilde o suficiente e reconhecer que ela entregou uma palavra de Deus porque se cumpriu. Aí alguns pegam no contexto geral e generalizam. O meu questionamento é, e quando são mensagens, por exemplo, que está circulando no WhatsApp, que é para as pessoas passarem óleo, passarem água nos umbrais das portas, e as pessoas estão com medo, e eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Agora, quando a palavra, ela provém do Senhor, e você não escuta, desculpa, você está surdo e você está cego. A palavra proferida por ela se cumpriu, e eu quero mostrar para você agora o forte recado que ela entregou ao presidente Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Aí está uma parte do vídeo dela e lá. Então você percebe, meus irmãos, se a palavra assim proferida não se cumprir, você descarta. A palavra do Senhor nos diz, avalie, avalie tudo, retende o bem, julgai a profecia e não o profeta. Se tal palavra não se cumprir, você descarta. Se a palavra acontecer assim, como foi dito, pode saber, foi Deus quem revelou, foi Deus quem falou para ela. Porque o Espírito Santo de Deus mostra as coisas. Muitas pessoas não acreditam, mas o Espírito Santo de Deus mostra em visões, em revelações, enquanto as pessoas estão orando no momento do clamor, o Senhor mostra algo ao seu povo. Então, ela foi muito julgada, muito criticada. O muro saiu. E agora? Deixe aí embaixo, nos comentários, qual a sua opinião? O que você acha disso? Foi Deus? Não foi Deus? Se cumpriu. E aí? E aí? Obrigado.